Beleza, entendendo tudo isso aí, Renatão, tipo, pô, debaixo de um governo o cara tá sob um controle sinistro, existem governos que tem mais controle e outros não, tu que é um cara que, pô, tá redpilado, pelo que dizem aí, é um cara que já juntou uma meia dúzia de satoshi, né? Dizem, né? Cara, por que que tu não larga a mão assim, Renatão? Tipo, pá, pô, fuck the system, vai morar numa, criar ovelha numa fazendinha na Itália? Rapaz, eu já pedi várias vezes licença não remunerada, eu adoraria ir embora, inclusive a questão é que eu respondo um monte de procedimento administrativo, que me impede legalmente de pedir exoneração, não dá, não termina procedimento nunca, tem procedimento de 2018 aberto ainda contra mim, já tá prescrita não sei quanto tempo, o judiciário da Bahia é considerado o pior do Brasil, não é isso? Imagine a executiva, né? Aqui, Bolsonaro ganhou quantos por cento nesse estado? Lá no meu estado, quando o Bolsonaro venceu, ele teve menos votos do que o senador que perdeu, velho. Não é o que ganhou, não. É o cara, ele, Bolsonaro, na Bahia, no primeiro turno, teve menos votos que o terceiro colocado pro Senado, não é isso? Caraca. Mas é. Então, tipo assim, não é falta a vontade de sair, os caras não deixam. Não deixam, não deixam, eu espero, eu espero em algum momento esse ano ter alguma licença não remunerada, eu espero me picar, eu acredito, inclusive, já falei publicamente várias vezes, eu devo fazer o podcast com o Glaube aí, ou em julho, ou em agosto, eu espero antes do período eleitoral sair das redes sociais. Eu acho que a militância, o sectarismo, a militância judicial vai atingir máximos desde sempre na época eleitoral, vocês acham que eles vão mobar, não? Ah, com certeza. Sair prendendo, botando um pocano aí, rapaz, os caras, a tendência é essa. Não tem mais, não vale, a minha mensagem já foi dada, quem quiser, bota Renato aí. Como hoje, muita gente, muito mais gente ouve Fraga do que eu ouvia na época, não é isso? Outro, cara, é uma lenda. Pois é, e quem quiser me procurar, eu vou estar nas Small Techs, eu vou estar no ProtonMail, eu vou estar no Discord, eu vou estar no, como é o nome, no SimpleX, no Session, lá na plataforma própria MinhaHonra.net, quem quiser vai me achar, não é isso? Sim. Ô Renato, e assim, pra quem investe em Bitcoin hoje, o cara tem a vida completamente transformada, um país, pra onde ele vai? Tu já tem um lugar assim, que tu diria, pô, aqui é pra lá que eu vou, o dia que eu consigo. Mas depende muito do que eu fizesse na vida, depende muito. Iria pra vários países, moraria nos Estados Unidos, moraria em Bahamas, moraria em El Salvador, moraria em Portugal, depende do que eu fosse fazer na vida. Se eu fosse empreender, ser anjo de startup, não sei o que, o ideal hoje em dia que a galera tá todo mundo indo, é Dubai, não é isso? Essas empresas todas aí, inclusive BingX, Debit, HitBTC, todas elas, o esquema de Jesse, Seychelles e Dubai, e fica o Red Cota em Dubai, não é isso? Depende do que eu fosse fazer na vida, não é isso ou não? E se for pra descansar? Se tu o mínimo pagar 3% de imposto, eu moro em Portugal, tem voo direto, inclusive de Salvador, né? Pode crer. Entendi. Pô, é 3% de imposto lá? É, se você tiver o Bitcoin em mais de 12 meses, é 3% pra você vender seu Bitcoin lá. Delícia de vida, pô. Tá ruim? Porra, tá maravilhoso. Eu vou provar que você tem mais de um ano. Ah, mas aí é um change, já era, né? É, é difícil, ódio. Não, basta aquisição. A prova de aquisição, você pode dizer, eu me ouvi, mas era meu. Perfeito. O quê? Perfeito. Sobre isso aí, Renato, tipo, tu tem... Ó, os países maiores, geralmente, são mais totalitários, não é isso? Sim. O Uruguai, pra vocês aqui, não é uma opção ruim, não. O Uruguai não tem o Global Tax. Então, a galera aí, meu irmão, gasta 8 mil, 9 mil reais, pega um documento fiscal lá, inclusive, pra fazer o carrecinho nas empresas, não é isso? Tá ruim? Não, tá ruim. O Uruguai, o dono do Nubank... O Uruguai é da hora, cara. Não é Nubank? Os donos do Nubank não moram no Uruguai, os caras vêm pro Brasil toda semana e voltam, né? Uhum. Não moram lá no Uruguai? Uhum. Pô, e é lindo, cara. É um país que a população, o colapso demográfico já aconteceu lá, não é isso? Já aconteceu. Os argentinos vão cair fora de lá gradualmente ou não? Vão, vão, agora a coisa tá acontecendo. Que foi inflacionou os imóveis, não é isso? Sim. A parte tributária lá, você não vai pagar nada se você não fizer atividades lá. Se você só trouxer a atividade fora, ele vai dizer, graças a Deus, você tá consumindo no país, né? Sim. Pois é, tem várias alternativas aí, tem que ver. E dá pra jogar um pokerzão dia sim, dia não ainda não fica assim. Não, aqui, se minha família morasse aqui, eu preferiria o Uruguai do que Portugal. O Portugal vai tomar longe, ou não? Sim. Dá pra vir visitar rapidinho. O Paraguai também não é tão longe aqui, né? Sim. Tem que ver seu clima, se você quer. O Paraguai é um país que tem um clima horroroso, um país mais pobre, mas muito mais jovem, né? Tem que ver o que você tá atrás, não é isso? Perfeito. Sobre isso aí, beleza. Então, tua avalia, gostaria inclusive de sair fora, e já juntou uns BTC pra isso. A gente tem visto aí no ecossistema do BTC, vindo mais tecnicamente pra ele agora, que o pessoal tem elencado raridade nos Satoshis. Tipo, um cara que juntou bastante Satoshi. Há muito tempo, já. Como tu? Chegasse a dar uma olhada nisso aí já, Renatão? Mas eu acho maluquice isso aí. Tu acha maluquice? Mas tipo assim, se um Satoshi teu vale tipo 200 dólares ao invés de um centavo, tu não troca? Eu descobri o que era ouro e prata quando eu era menino. Eu fazia... Eu estudava numismática e fazia coleção de ouro e prata. Inclusive, isso me fez entender, logo na adolescência, antes de ter 14, 15 anos, entender mesmo, pegando dinheiro, pegando denominações de prata e ouro, e ver que a prata perdeu do ouro em todos os séculos, não é isso? Isso é uma coisa que eu sabia intuitivamente, porque eu mexia com isso, né? Se você estudar numismática, inclusive, você vê cédulas de bilhões, de trilhões de marcos que não comprava mais nada. Isso não é uma novidade pra mim que houve imprenflação, que o dinheiro de papel tende a virar zero, né? Eu entendi isso muito cedo, né? É isso. Como é a pergunta que você fez? Por exemplo, hoje a gente tem essa dinâmica de Satoshis raros, né? Com o sistema do Bitcoin. Mas nas cédulas, tem pessoas que dizem que uma cédula vale 50 vezes mais porque tem um serial diferente, né? Sim. Você pagaria? Eu não, mas se tem gente que paga e eu tenho a cédula, eu venderia. Rapaz, tem um monte de gente que pagava por NFT e sumiu esse mercado, desapareceu, não é isso? Sim, isso sim. Rapaz, esse negócio de ter gente que pagaria, normalmente é o próprio cara pagando pra dizer que aquela porra vale alguma coisa pra criar um mercado, né? Os formadores de marketing, os formadores de mercado que não é você, não é isso ou não? Sim. O NFT foi comprovado, incluindo a família de Trump e fez esse golpe dela mesmo comprar porra pra valorizar, não é isso ou não? Teve isso ou não teve? Teve. É? Aham. Ah, ali o que tem os negros lavando dinheiro, ficou de louco. Não, ele mesmo comprando, vendendo dele pra depois dizer que vai vender por 10% menos ou 20% ou usar como colateral no empréstimo que ele não vai pagar nunca, não é isso? Sim. Pô, vai ser tudo golpe, pelo amor de Deus. Tu acha então que, cara, esse negócio de ter raridade nos satoshis, viagem, imbecilidade. Rapaz, Colorado Coins existia antes de existir Ethereum. Como? Era Contra Party que chamava, né? Colorado Coins existia 5 anos antes de existir Ethereum. Esse negócio de non-fungible tokens, não sei o que lá, isso sempre existiu, porra. Aham. Contra completamente essas shitcoins, tu então? Não, tipo assim, existe utilidade e existem outras moedas. Tem moedas, inclusive, que muitas pessoas que estão envolvidas são bem intencionadas, né? Como o Monero, não sei o que lá. A questão é que isso não é reserva de valor. Ah, não. Não. Certamente não. Certamente não. É isso. O Monero valorizou em Bitcoin nos últimos anos? O Ethereum subiu com uma zurra. Se dobrar, não volta ao máximo do ciclo anterior, que ainda era menos do que do outro ciclo em Bitcoin, não é isso? Uhum. Ah, não, a longo prazo. Tem estudos que dizem, inclusive, né? Acho que 95% ou 99% das altcoins, tipo, vão pra fita, deixam até de existir, né? Eu acho que só tem 4 moedas que não apanharam em Bitcoin no horizonte acima de 5 anos. Que é BNB, não é isso? É BNB, Ethereum. Só tem 4 moedas que não apanharam no Bitcoin acima de um ciclo e-mail, que é 5 ou 6 anos. Das outras milhares, foi tudo lixo. Sim. Mas, por exemplo, o BNB... Ah, o cara que ama o Malticóin é fero. Tanto o Ethereum quanto o BNB não é moeda de verdade. Eles são títulos imobiliários. O BNB, ele lhe dá direito a um percentual do lucro da Binance, não é isso? Não é um percentual do lucro da Binance. Se a Binance quiser desistir agora, o BNB some, não é isso? Sim. É isso. A mesma coisa. O Ethereum foi um produto que eles sabiam que ia ser POS desde o início. Ou seja, você está enriquecendo, você está comprando Ethereum, é a mesma coisa. O sistema atual fraudado, corrupto, ele é o POS. É dar dinheiro a quem tem mais dinheiro. É dar dinheiro a quem tem mais poder político sobre o dinheiro, não é isso? Sim. É isso. Você está comprando Ethereum, você está financiando os caras que fizeram um SEO fraudado, que sabiam desde o início que ia ser... Como é que chamava? POS. Sabia desde o início que ia ser controlado fisicamente por JP Morgan, todas as pessoas que eles iam combater, não é isso? Está financiando a mentira, não é isso? Sim. Renato, mas essas empresas, tu não acha que elas são responsáveis... Quais empresas? Ethereum, por exemplo, ou tantas outras de cripto, não é? Sim. Elas não são responsáveis pelo avanço do Web3, para a gente ter essa jornada, essa mudança do Web2 para o Web3? Qual o Web3? Eles avançam em quê? Os únicos coisas relevantes que eu vejo, a única coisa relevante que eu vi até hoje ser feita no Ethereum, 99% dos smart contracts é golpe, não é isso? É a plataforma de criar golpes para a galera ganhar dinheiro, não é isso? Sim, sim. Os rugs são. A maioria desses defais aí teve negócio de hack e todo mundo foi roubado, não é isso ou não? Sim. É a plataforma de golpes, não é isso? É o golpe de criar uma plataforma de golpes, não é isso? Sim. Tem uma coisa... Muito pouco prospera e vale a pena. Teve uma coisa no Ethereum que eu achei impressionante e útil, que é o esquema do MakerDAO. O MakerDAO gerou o primeiro... O primeiro... Como é que chama? Dólar... Como é? Subcolateralizado? Supercolateralizado. É. Transparente. O Negão, como é o nome dele, o Arthur Reis, está pagando 40% em dólar na dólar hipercolateralizada dele, como é Aetena, não é isso? Você acha que isso não vai dar merda? Ah, vai dar merda. A Aetena vai dar merda. Outra, mas uma plataforma de golpe no Ethereum, não é isso ou não? Sim, sim. Baseado na única coisa que eu tinha reconhecido que o Ethereum tinha uma utilidade, não é isso? Sim. Foi, ok? Ó, tem um cara chamado Misepo Pesco, que fez uma plataforma em 2011 que fazia isso. Fazia stable de dólar, stable de colateralizado, hipercolateralizado de SP500, de Nasdaq, de umas 30 ações. Se o cara fazia isso em 2011, sem dinheiro, imagine o que você não poderia fazer hoje. Sim. Você não pode reinventar a escassez digital. Não vai tudo ir para o blockchain. A blockchain é uma solução cara ou barata. Você registrar em milhares de computadores, não sei o que lá. Tipo, lógico que só vai ser utilizado em casos de altíssima nobreza. O que é isso? Que você pagaria muito para ter privacidade, perpetuidade, não é isso? Perfeito, sim. Não, o esquema do MakerDAO, eles não cagaram como o cara cagou lá o da Aetena. Eles cagaram porque eles contaminaram. Porque eles começaram a aceitar a stable bancária. Se era para ser uma porra que não está contaminada pelo sistema bancário, você vai aceitar uma stable bancária com zero de juros, encheu de stable bancária. Eles recebem uma caralhada de stable bancária. Se uma delas apodrecer, o Dai morre, não é isso? Sim. É, como garantia dos Dai dele, tem o STT, o STC. Qualquer mulher que você dormir na vida, você tem chance de pegar AIDS até a sua esposa, não é isso? Não pode tomar uma agulhada, a mulher pode trabalhar no hospital, pode tomar uma injeção, não pode pegar AIDS ou não? Qualquer mulher que você durma na vida, você pode pegar AIDS até a sua mulher. Sim, minha mulher é biomédica ainda. Não pode pegar AIDS? Pode, pode. Agora, não é igual você dormir com sua mulher e dar a bunda ou travesti, não é isso, sem camisinha. Não é a mesma, não é o mesmo risco, não é isso? Não, não, não. De qualquer negócio, existe algum risco, não é isso? Exatamente, não é a mesma coisa. Agora, você fazer um negócio, por exemplo, você faz um negócio com o MakerDAO. Antigamente, que não tinha stable, negócio. Beleza, você vai ter que confiar que o Ethereum vai continuar existindo, que o Bitcoin vai continuar existindo, se não o WTC morre, e que o MakerDAO vai ser capaz de funcionar e fazer a porta da chamada de imagem. Agora, na hora que ele depende de 50, de 5 stables, que tem 500 empresas envolvidas, credores, não sei o que lá, você está confiando, você está dando a bunda ou a travesti na rua, não é isso ou não? Sim, sim. Ou não? Sim. Hein? Quando, sei lá, uma parte muito relevante da garantia, né? Quantas pessoas você depende, não é isso ou não? Sim. É. A parte da garantia é muito grande na mão dos caras, assim, tipo, aí está realmente dependendo de muita gente, é um sobrecolateralizado, mas, tipo, está superabundando o teu risco. Bom.